Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é poter. Só para terminar o Ministro Toma, 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 vai Toma, 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 vai Toma, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Mas eu vou ter que confessar Júlio trazo da novinha Ela toda tem de conta Tuda patricinha Ela queira dizer pra mim E o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar Só para terminar o Ministro Toma, toma, toma 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 Mas se você quer putaria Chama que eu vou Ela quer puti pra desporô Então vem mulher, essa ganagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar Que talvez eu ta soltado até eu te apariar Que talvez eu ta viagem até eu te apariar Ela sarra no fuzil Que roça no lago Ela sarra no fuzil Que roça no lago Que roça no lago Tem novidade com a solteira Que vai dizer que pra Que na hora nos presenta A revolveria E se o medismo vai ter que fazer Mas tu tem que oferecer Abre as pere e perecer Esse é o que te gastar Toma, toma, toma 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 Mas eu vou ter que conversar Eu to vi pra toda novinha Ela toda tem de costa Toda patricinha Ela quer dizer pra mim Que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar Só pra terminar Toma, toma 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 Eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a mesa Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do barinhão de três e do povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do barinhão de três e do povo Danço pro DJ do barinhão de três e do povo Danço pro DJ do barinhão de três e do povo Danço pro DJ do barinhão de três e do povo Fazer o meu bolinho de futebol Fazer o meu bolinho de futebol Eu não fico mais sem a cara Por que brinca de casa Vai agachar Só louca a minha parte de hoje O curirinho tá no teu divão Fazer o meu bolinho de futebol Vou 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 fazer o meu bolinho de futebol Eu não fico mais sem a cara De bom que hoje não é amigo Eu fui pegar e eu vou começar A procura já me eu te bom Vou fazer o meu bolinho de futebol 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 Ai como eu queria voltar ao passar Sou deleu e sou deleu Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda o amor Se foda, se foda o amor Ai 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 bebê Uma limpa de coitê Quer sugar ou quer não ver Vai logo que eu quero ver Uma limpa de coitê Uma limpa de coitê Volteiro eu vim, volteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro e solteiro Nasci sozinho mesmo que se foda Se foda, se foda, se foda Ai, 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 tem medo Minha voz de cotê quer sugar ou quer um jeito Vai logo que eu quero Você, a vida é um giro Toma, toma, toma "'Toma, toma, 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 toma che'' Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Gosta de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafó Que é foto estampada lá no balanço geral Que é da pros amigos que tem a cara de mal É normal Gosta de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafó Que é foto estampada lá no balanço geral Que é da pros amigos que tem a cara de mal É normal É normal Gosta de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafó Que é foto estampada lá no balanço geral Que é da pros amigos que tem a cara de mal Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor Então vem cá Então vem cá Vamos conversar Tchau 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 O coitê é ir pro chão, a galega no colchão A galera aplaudindo pra ver se o povo a lembrar Baquerinha, deixa eu ir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir Baquerinha, deixa eu ir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir O coitê é ir pro chão, a galega no colchão A galera aplaudindo pra ver se o povo a lembrar Baquerinha, deixa eu ir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir Baquerinha, baquerinha, bumi, bumi,sm wire, bumi, 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 hum Baquerinha, bumi, 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 bum, bumi, 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 Gente liga de suspense, você vai ficar Na cama, vai tomando nos alerta Toma lá dentro, lá dentro Que hoje eu tô pathenando Hoje eu tô pathenando Tama que essa vinheta Com o並 de bolsa Com o baquei do garante Com o botei de bolsa Com o braquei do garante Com o baquei do garante Sem faceta do DJ, pilada, não perde tempo Você vai ficar na cama, vai tomando no talento Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro Seja lá dentro, lá dentro, lá dentro Toma 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 lá dentro, lá dentro Ele é dum que do quê? Toma, que é sedado é o pé, toma! Ele é dum que do que? Toma, que é sedado é o pé, toma! Toma que toma que toma, toma que toma, toma Toma que toma 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 Plata umıyor no pote ngo Plata um levador no pote d trucks Parem pra viver de poteiro Plata dumagem Plata um crocodilo no poteiro Íra só brukam Plata um arroz no poteiro Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau, eu vou dormir aí Quando aperta a campainha, que aperta o jeitinho É de Gidog, Gidog, Gidog Quando aperta a campainha, que aperta o do verde Quando aperta a campainha, que aperta o do verde É de Gidog, Gidog Gidog no Grelin 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 Ela quer poder a noite toda pisada no verde Ela quer poder a noite toda pisada no verde Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau, eu vou dormir aí Quando aperta a campainha, que aperta o jeitinho É de Gidog, Gidog Gidog no Grelin É de Gidog, Gidog 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 no Grelin É de Gidog 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 no Grelin É de Gidog 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 no Grelin Quando aperta a campainha, que aperta o do verde É Tic 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 TicTic Tic 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 Toc Tic 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 Do all my way And will they let me see Let me see Let me see Let me see If I will come on my camel to the 낙 sin I should die Let me see Vá na festinha clandestina, mudaria a liberada Não ficou essa brincadeira, começou lá pra chorrar É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado A gás foi me venta, vindo, meu seguido, vindo a vida Vá na festinha clandestina, mudaria a liberada Não ficou essa brincadeira, começou lá pra chorrar É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado A gás foi me venta, vindo, meu seguido, vindo a vida É verdade, eu desafio, que tu quer vir o danado Viva São João! Viva! Vai jogar a jota por menor da pô E te pega firme de quatro maltrata Deixa aparecer na minha clock de rô Viva, eu sou bandido, quer jogar na cara Vai mostrar pedião no teto, só lá no xifre Fudei num carro, bicho, já me ouço o petische Mamãe não pode saber que eu sou profissional em trecha Não tem sentimento, mas o tratamento é p... Banda na rua e aqui do palmo, sou logada forte Dos traficados, desgorde, dos caras do golpe Vai ficar apaixonada quando vengo aqui no porte Vai sentar e rebolar na onda do beck da morte Vai sentando forte, segurando o balote É a força na internet que sabe que a vida sobe Vai jogando a Jota no menor da boca 20 mega, 20 quadro, maltrata Deixa aparecer na minha voz de roupa E o que eu sou batido quer jogar na cara Vai mostrar bem dia no teatro só lá do chipe Tô dentro do carro, o bicho já ligou, eu sou feliz Papai não pode saber que eu sou profissional de lento Não tem sentimento, mas o tratamento é pifi, pifi, pifi Você vantou na rua, ilha e a tienen troca a socorrata forte Dos trapicatos, me corte, dos caras, não corre Vai ficar apaixonada quando o vértifo aqui no pote Vai sentar e rebolar na onda do beck da morte Vai sentando forte, segurando o balote Vai sentando forte, segurando o balote Pela força na internet que sabe que a vida sobe Vai sentando forte, segurando o balote Vai sentando forte, segurando o balote Pela força na internet que sabe que a vida sobe Pela força na internet que sabe que a vida sobe Vai sentando forte, segurando o balote Música Eu ganho esse pé e conquista seu coração Viva o seu joão 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 Maravilhão, Maravilhão, Correndo, Maravilhão Tudo recolhe pra aqui, bancada Dá pelo cumprido, ei, Unibel O bem de viola, sai, caiu do céu Passou o ardeiro Bora pra mim sorrir o tempo inteiro Pra ser caminhão O bem é esse pé e conquista seu coração O macarinho roubou lá pro Maranhão O macarinho roubou lá pro Maranhão E mandou o outro conquista do coração E mandou o outro conquista do coração O macarinho roubou lá pro Maranhão O macarinho roubou lá pro Maranhão E mandou o outro conquista do coração E mandou o outro conquista do coração Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Astronauta é canalhão Não, 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 não Astronauta é canalha Não, 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 não Astronauta é canalhão Astronauta é canalha Não, 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 não